Olá colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador, vou mostrar mais uma edição espetacular, na minha opinião essa é a edição definitiva de um dos melhores álbuns do rock, de um dos melhores de música, de um dos melhores álbuns de rock e do rock erudito, que é do IES, o famoso Tale from Topographic Ocean. Vou mostrar essa edição aqui, mas vou dar um panorama rapidamente do resto, para vocês entenderem do que eu estou falando. Antes de tudo, como sempre, eu já peço sempre, não deixe de se inscrever no canal, e se você gostar aqui, deixe o seu gostei no final, tá bom? Bom gente, Tale from Topographic Ocean é um dos álbuns mais famosos do IES, do rock erudito, do rock, de uma forma geral, e da música. Se você quer conhecer uma boa música, você aí que tem menos de 40 anos e tal, ainda está meio perdido nesse universo da música, eu aconselho sempre a você dar uma olhadinha nesses álbuns, nessa música que é o rock erudito dos anos 70. Esse álbum aqui é o álbum de 1973, o Tale from Topographic Ocean, que na época saiu como LP, deixa eu ver se eu pego aqui já o LP para dar uma olhadinha. Está aqui, o LP é esse aqui, esse aqui logicamente é uma edição nova, é uma edição que foi totalmente remasterizada e lançada exatamente como foi lançado no original, tá? Esse aqui é o LP atual, com 180 gramas, aquela coisa mais moderna. Aqui nós temos algumas versões de CD, e eu quero mostrar basicamente essa daqui, mas em 1998, os japoneses ressuscitaram o álbum, remasterizaram e lançaram essa edição aqui, que é muito bacana, lembrando sempre que todas as edições aqui já tem vídeos no nosso canal, tá? Se você tiver curiosidade de ver uma edição específica, dá uma olhadinha. Eu aqui agora só vou falar de uma delas, só vou dar um panorama. Então, em 98 foi lançado esse aqui, que é o chamado, já foi chamado, mini LP CD ou Papers Live, que as pessoas já gostam de falar, que reproduz aquele álbum original, o LP original lá dos anos 70, né? Isso aqui já saiu no início dos anos 2000, se eu não me engano essa edição aqui é 2003, tá? Isso aqui para o mercado japonês, essa aqui para o mercado japonês. Para o mercado europeu saiu essa edição aqui, mais ou menos na mesma época, com a mesma remasterização, tá? Aqui é uma outra, feita em 2003. 2003, essa edição aqui muito bacana, ela é digipack, ela vem com dois CDs, dois discos, né? Sendo o primeiro disco, cabendo o primeiro disco, as três músicas maiores, né? Os três lados do LP e o último lado, também é grande, né? E vem aqui com dois bônus, tracks Dance of the Dawn e Giants Under the Sun com gravações de estúdio, duas gravações de estúdio anteriores às gravações definitivas que saíram no álbum, no LP original lá de 73. Então, saiu essa ediçãozinha aqui que também é bem bacana, bem legal mesmo, qualidade de som muito boa. Mas são apenas dois CDs, tá? Bom, depois os japoneses, como sempre, não ficam satisfeitos, lançaram em 2016, esse daqui, essa edição aqui, totalmente remixada, além de remasterizada, ela foi um passo anterior, ela foi remixada pelo Stephen Wilson. Eu já gravei também um vídeo falando dessa edição aqui, falando sobre o Stephen Wilson, que é um grande músico, além de ser um músico, é um engenheiro de som extraordinário. Então, a qualidade de som disso aqui é sensacional. Isso aqui, essa edição aqui, que inclusive tem a imagem diferente do original, né? A imagem bem diferente, apesar de aproveitar o cenário básico do Roger Dean, que essas imagens belíssimas são do artista Roger Dean. E o Roger Dean, então, fez essa imagem atualizada para esse lançamento remixado pelo Stephen Wilson. O Stephen Wilson remixou os principais álbuns do Yes, tá? Remixou o Freshly, remixou o Close to the Edge, remixou o Telefront Topographic Ocean e o Relayer. Também tem tudo isso no nosso canal, tá? Mas a edição que realmente eu quero mostrar para vocês é essa daqui, que aproveita essa remixagem, essa edição, esses áudios remixados pelo Stephen Wilson para essa edição que eles, inclusive, chamam de Definitive Edition 3D e um Blu-ray, tá? Então, por isso ela é chamada de edição definitiva, porque realmente ela é uma edição definitiva. Ela, que é aquele negócio que eu falo, ela esgota todo o material sobre essa obra disponível na época, inclusive gravações que estavam guardadas, perdidas, escondidas, guardadas por algum dos músicos e tal. Então, essa edição aqui realmente é uma edição muito, muito completa. Ela vem com uma luva, né? Com um estojinho. E aqui dentro ela vem com dois álbuns, vou mostrar o outro lado também, a lombada, do que eles chamam de edição definitiva. É definitiva também, porque além de trazer todo o material disponível para essa obra de arte, também traz a qualidade de som mais completa que existe até o momento, né? Tecnologicamente, é uma edição extremamente bem gravada e com variedades de experiências auditivas, né? Você pode ouvir no estéreo PCM, que é um estéreo mais tradicional, só que logicamente aqui remasterizado, remixado e tal, mas também pode ouvir em Dolby Digital, pode ouvir em DTS, a mesma obra. Então, esgota o material no que existe de material disponível e também esgota o material em qualidade de som, tá? Então, vamos olhar aqui o primeiro encarte, o primeiro gatefold, né? O primeiro albinho que reproduz o álbum original, tá? Inclusive na tonalidade, um pouco mais escuro, tal, se assemelha bastante ao álbum original. O interior também reproduz o álbum, o LP original, e aqui dentro vem os dois CDs, tá? Aqui o CD número 1, vendo e vem logicamente com um picture aqui exatamente igual, e reproduz então os três lados, três dos lados do LP original, tá? The Revealing Science of God, The Remembering e The Ancient, tá? Muito legal mesmo. Mais ou menos semelhante a esse, essa edição aqui, tá? Essa edição aqui também no disco 1 traz essas três faixas, que são três lados do LP original. Muito bem. Depois desse primeiro CD, nós vamos aqui para o segundo CD, e no segundo CD nós vamos ter então também uma coisa muito próxima dessa edição aqui de CD, tá? Muito próxima essa aqui. Ao último lado, The Ritual, e depois os bônus tracks, ou seja, as faixas extras. Exatamente mais ou menos o que acontece aqui, tá? Vem Dance of Dawn, vem Ritual, Ritual, depois Dance of Dawn e Dance of Dawn, são duas versões de Dance of Dawn, tá? Muito legal. Vamos agora aqui para o terceiro disco, já dentro do novo Gatefold. Aqui nós vamos ter um outro álbum. Vem também um encarte, bem legal. Ó, foto aqui de lançamento do álbum. Tem muita história aqui, aqui vem logicamente uma ficha técnica do que compõe, né? Disco 1, disco 2, disco 3, e o disco 4, que é a edição Blu-ray, que é a mais legal de todas. Depois eu vou mostrá-la aqui, mas basicamente eu já posso falar aqui para vocês. Na edição Blu-ray, no quarto álbum, no quarto disco, você vai ter aquela versão remixada pelo Steven Wilson, se você quiser primeiro em estéreo mix, LPCM estéreo. Se você quiser, você pode ouvir em 5.1, Surround Mix, que é basicamente o DTS, né? Depois você ainda vai ter, aí é que vem o material extra. Aqui você tem duas maneiras de ouvir o mesmo álbum. O terceiro, a parte é o original estéreo mix. São as gravações originais, como saíram, ou seja, elas foram retiradas digitalmente do LP original, do LP lá, de 73, e lançadas aqui para você ouvir, para ter uma outra experiência sonora. Então aqui você já tem três experiências sonoras dentro do Blu-ray. E aí vem as coisas exclusivas do Blu-ray, que não saiu em lugar nenhum ainda. Então são coisas que você não vai encontrar nem em streaming. Isso aqui não tem a menor chance de você encontrar em streaming. São versões alternativas, em estéreo aqui no caso, Dance of Dawn, High, The Memory, Giant Under The Sun, e Ritual. As quatro músicas com versões alternativas. Quase todas elas são gravações de estúdio anteriores às definitivas. E Ritual, que vem com uma gravação mais especial, que é um ao vivo, em Zurique, em abril de 74. Depois vem versões de singles, daqueles discos compactos, que saíram na época The Revealing Silence of God, Remember, The Ancient. Ritual tem duas versões que saíram diferentes em compacto, um single. Depois vem uma versão de todas as músicas apenas instrumentais. É uma experiência realmente muito legal o que tem aqui, porque você vai poder ouvir as músicas sem as vocalizações. Então você vai poder concentrar a sua experiência, a sua percepção apenas nos instrumentos, na melodia. Muito legal. aqui novamente ele vai fazer uma coisa extraordinária, que é pegar, aqui ele pegou os estéreo mixes, aqui ele pega a experiência do vinil, propriamente dito, que é aquilo que eu falei aqui, não sei se eu fui muito claro, mas aqui ele pega a experiência do vinil, propriamente dito, e joga aqui. Então você tem uma nova forma diferente de ouvir. É lógico que para você ter todas essas diferenças aqui, você tem que ter um equipamento de topo de linha, um high-end, ou um fone de ouvido excepcional, um reprodutor de DVD e de Blu-ray, de Blu-ray aqui, também muito bom para você ter essa experiência aqui. E ainda tem uma aqui, uma experiência um pouquinho diferente, que é uma gravação promocional das músicas, que também é bem diferente. Tudo isso aqui, gente, soa completamente diferente. É lógico que isso aqui é para quem é fã do álbum, do Yes, de rock erudito, é claro que é isso. E exatamente essas experiências todas aqui que retratam muito bem a ideia que o colecionador quer, que é ouvir esse material. A exaustão, ouve muitas vezes, gosto de ouvir de forma diferente, fazer comparações, é o que exatamente, esse álbum aqui, atinge perfeitamente os colecionadores que fazem isso aqui, que é colecionar todas as edições que saem desde que, logicamente, elas apresentem alguma diferença, tá? Seja na gravação, seja na execução, seja na própria interpretação da música, porque em um determinado momento ela foi feita de um jeito, depois foi escolhida o outro, né? É como no cinema se faz muito aquelas versões, né? A versão do cinema, a versão do diretor, a versão que foi para a televisão, a versão europeia, a versão americana, tudo isso existe no cinema. Aqui é a mesma coisa, tá? Você tem muitas versões aqui do mesmo álbum e, logicamente, você tem que gostar muito para querer ouvir dessa forma, tá? E aqui vem algumas, aqui vem muitas anotações do processo criativo e do processo de gravação desse álbum realmente espetacular, tá? Aqui vem toda a história por trás do The Tale from Topographic Ocean, que, na minha opinião, sincera, é o melhor álbum do Yes, tá? Eu sei que muito fã e muito crítico gosta de dizer que não, que o melhor álbum é o Close to the Edge e tal, eu não concordo. Na minha opinião, é o Telephone Topographic Ocean. Aqui no segundo álbum vem, então, o terceiro disco, o terceiro CD, contendo aqui o Hide the Memories, aí vem com aquelas versões especiais que eu falei para vocês, né? Só que aqui no CD, tá? Só música, Hide the Memories, gravações de estúdio, gravação ao vivo e as edições em single. Tudo isso aqui no CD. E, finalmente, aqui, a cereja do bolo, como a gente costuma dizer, é o Blu-ray que vem aqui, que é espetacular, que contém tudo o que contém nos CDs, só que com uma qualidade de som um pouco melhorada, com uma imagem bacana. não é um Blu-ray de vídeo, tá, gente? Não tem imagem, não tem show aqui, não. Aqui tem apenas os áudios, mas só que contém absolutamente tudo no Blu-ray, porque o Blu-ray, como vocês sabem, tem uma capacidade de armazenamento muito, muito superior ao do CD. É quatro, cinco vezes a capacidade de um CD, tá? É uma edição realmente espetacular que colecionador não pode deixar de ter. se você é colecionador, se você é fã do Yes, você pode tentar achar essa edição que saiu em 2016, se eu não me engano. Se eu não me engano, é 2016 essa edição aqui. Tá bom, gente? Fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador para um álbum espetacular que é o Telefront Topographic Ocean do Yes, tá? Que eu não canso de tentar buscar uma edição ainda melhor desse álbum. Até a próxima.